Eu cheguei, voltei pra matar a sapate Ele tirava a solidão e pra lhe enxerga a alegria Trouxe o meu batalhão e trouxe o meu todo campeão Na vadinha do seu terreiro, quem mandou foi São João E pra lhe enxerga a alegria, trouxe o meu batalhão E trouxe o meu todo campeão Na vadinha do seu terreiro, quem mandou foi São João E pra lhe enxerga a alegria E pra lhe enxerga a alegria E pra lhe enxerga a alegria Trouxe o meu batalhão e trouxe o meu todo campeão Trouxe o meu batalhão e trouxe o meu todo campeão E pra lhe enxerga a alegria E pra lhe enxerga a alegria Trouxe o meu todo campeão Trouxe o meu todo campeão Trouxe o meu todo campeão Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô